Bora lá? E reacende em mim Toda a emoção De amar Que um grande amor Nos faz viver Simplesmente sinto nesse instante Que te quero tanto e te preciso Quando penso então em ter você aqui Chora meu amor Coração Porque você não quis Voltar pra mim O amor é mesmo assim Nem sempre traz felicidade Quando dói, dói pra valer E a gente perde a ilusão Mas quando vem, faz tanto bem Liberta os sonhos e paixão Porque você não vem Volta amor Me deixa ser feliz Pra sempre com você E ver é ver você voltar pra mim Porque você não traz o sol E faz o amanhecer Acende todo azul O céu Pra nunca mais ter que dizer Adeus Por que você não vem? Por que você não vem? Dói, dói, dói pra valer E a gente perde a ilusão Mas quando vem, faz tanto bem Liberta os sonhos e paixão Liberta os sonhos e paixão Porque você não vem? Dói, 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 dói pra valer E a gente perde a ilusão Volta amor Me deixa ser feliz Pra sempre com você E ver é ver você voltar pra mim Por que você não traz o sol E faz o amanhecer? Por que você não traz o sol E faz o amanhecer? Acende todo azul do céu Pra nunca mais ter que dizer Adeus Por que você não traz A chance pra viver? Só sei amar você Faz alguém feliz Traz o seu amor Pra mim Traz o seu amor Pra mim Traz o seu amor Pra mim Obrigado.